A Prefeitura de Governador Valadares, por meio da Secretaria de Saúde, informa que a partir de hoje haverá uma mudança no local de atendimento para os pacientes que fazem hemodiálise no Hospital Nossa Senhora das Graças, na região central da cidade. Eles passarão a ser atendidos no Hospital Bom Samaritano, no bairro Vila Isa. Essa decisão foi acertada após inspeção realizada pela Vigilância Sanitária Municipal, motivada pelo órgão estadual, que constatou problemas com avaliação das amostras de água do Hospital Nossa Senhora das Graças, além de problemas com infraestrutura e com suprimento de materiais necessários para atender adequadamente a demanda desses pacientes. Funcionários da Prefeitura foram à unidade para comunicar os pacientes sobre essa mudança. Eles foram hoje. O Hospital Nossa Senhora das Graças se posicionou por meio de nota. Disse que atende mais de 110 pacientes crônicos que necessitam de tratamento de diálise. Segundo o hospital, de forma arbitrária, o Serviço Público Municipal interditou o setor de hemodiálise baseado em laudos anteriores. Logo, de forma diligente e rápida, foram feitas as correções e os laudos seguintes deram como adequadas as condições de uso, sem que qualquer paciente tenha apresentado problema de saúde durante todo o período do serviço que se presta ao SUS. E que os pacientes não podem ficar sem a diálise por horas ou dias até a devida transferência para serviços que podem ser fora da cidade, aumentando então mais o tempo de espera para que possam receber o tratamento adequado. Também por meio de nota, a Beneficência Social Bom Samaritano, mantenedora do Hospital Bom Samaritano, em parceria com o Instituto de Nefrologia Vale do Rio Doce, que é responsável pelo serviço de hemodiálise e atendendo uma solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares, passa a prestar atendimento em regime de urgência aos pacientes que necessitam de cuidados nefrológicos e que até o momento eram atendidos pelo Hospital Nossa Senhora das Graças, na região central. Toda a equipe do Instituto está à disposição para realizar o atendimento pelo tempo que for necessário. É importante frisar que todos os 85 pacientes transferidos serão atendidos, porém, devido ao grande número, será necessário ajuste aos horários de atendimento com extensão dos turnos, o que será feito provisoriamente até a chegada de novas máquinas já encomendadas com previsão para o fim deste mês.